Tal sucumimos aqui na água, eu vou ter que chamar a atenção dele pra nossa família conseguir passar? Ele tá ali, hein? Tá, tá ali. Tá, acho que ele não viu. Ainda bem, eles estão em posição de bote até, então nem tem como enxergar. Fica aí, sucumou. Ele só tá me ameaçando, ele acha que eu vou atacar ele. Calma, suquinho. Eu só quero que tu fique aí, ó. Fique de boa. Vou dar umas ameaçadas pra ele ficar olhando pra mim. É que, tipo, ele pode ir pra cima do filhote. Olha, eles conseguiram atravessar lá. Perfeito. Ih, rapaz. O sucumimo vai querer me pegar, vê que isso. Pô, sou de bote ali. Tá, vou sair aqui agora, já que eles conseguiram atravessar. Valeu aí, sucumimo. Consegui passar pra cá. Perfeito. Olha, ele tá gritando lá, ó. Aí, valeu, falou. Isso aí, filhotinho. Conseguiu passar aí, ó. Vamos lá, filhote. Bora. Vamos descer aqui agora e tentar procurar algum local pra gente começar a fazer até outro ninho, de repente. Nossa, a fêmea aqui, ó. Tá bem? Tá bem. Filhote também. Aqui, ó. Tem uma cachoeira ali. Vamos ver se tem algo pra cá. Deixa eu ver. Eu não tô com fome, mas eu acho que o filhotinho tá. Então até é bom caçar alguma coisa pra ele. Olha que bonito esse lugar. Nossa, que lugar bonito. É, mas não tem nenhum herbívoro aqui. E nem carnívoro pequeno. Aqueles sucumimos ia ser muito complexo a gente caçar ele, porque ele poderia, sei lá, atacar o filhote também. Ia ser difícil derrubá-lo. Então a gente só vai mesmo procurar alguma coisa, tipo um herbívoro menor, ou até um carnívoro de médio porte. Não, médio porte não. Pequeno porte. Se for médio, já vai ser difícil. Porque os sucumimos é médio. Enfim, vamos lá. Vamos seguir esse rio e tentar encontrar alguma coisa. Ó, escutei, peraí. O que foi isso? Foi uma avaceratops, eu acho. Opa, tem uma avaceratops aqui. Deixa eu utilizar aqui o meu faro. Ó, os sucumimos estão gritando lá atrás? Peraí, eu acho que foi por aqui, ó. Eu não tenho certeza. Pra lá onde eu tô olhando? Opa, tem alguma coisa aqui atrás. Que isso, velho? Na moral. O que que tá acontecendo? Altos gritos. Vem, vem fêmea. Vem filhote. Siga-me. Tá meio esquisito pra cá. Bom, vamos continuar andando. Daí, de repente, a gente encontra... Ó, tem alguma coisa ali na frente. Deixa eu só olhar pra trás aqui. Tem nada seguindo? Não. Vamos lá. Tem algo ali, ó. Eu vou dar uma corrida. Caraca, eu tô com medo, galera. Sério. Só que tem alguma coisa pra cá. Olha aqui, ó. Eita. Ô, tem um filhotinho de carne aqui, velho. Que isso? Ô. Filhotinho, velho. Esse aí é meio grande. É maior que o nosso filhote. Vamos comer, aproveitar? Por que nem preciso, né? Vamos deixar pro filhote. Já tava comendo ali a carne. Deste... Provavelmente deve ser um carno que perdeu... Dos pais, sei lá. Tipo, foi abandonado. Ou se perdeu mesmo. Ou até, de repente, tava com os pais e foi atacado. Pode ter acontecido isso. O que que houve? Ali é um diabo, ó. Passando ali. Mas não sei se é bom a gente atacar, porque agora que a gente tem a carcaça do filhote... Né? Vai tá passando correndo ali o diabo. Foi embora. Será que é só ele? Tomara que tenha uma manada. Aí quando acabar aqui a gente já vai pra cima. Bom, vamos deitar aqui agora. Descansar um pouquinho. Eu tô 100%, mas eu não sei se o filhote ou até a fêmea não estão. Vou ficar aqui, né? Na boa. É uma pena que estejam velhos. A carcaça do carno já tá acabando aqui, como vocês podem ver. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar mais comida. Eu sei que eu não tô com fome. Mas o nosso filhotinho, como ele é pequeno ainda, ele necessita de bastante carne. Então eu vou caçar já aquele diabo ceratops que eu vi. Ou se não, tentar caçar alguma outra coisa que pode ter. Tipo, a avaceratops que a gente escutou antes. Eu já vou indo por aqui. Vou deixar eles ali com a carcaça um pouquinho, ó. Deitar os dois. Perfeito. E vamos ver se a gente encontra algo. Até porque, tipo, não podemos abandonar simplesmente a carcaça. Até porque ainda tem ali. Então, tipo, pra evitar isso a gente vai dar uma passeada pra cá. Vamos ver se a gente acha. Eu tinha visto aquele diabo, ele tava por aqui, ó. Vocês viram também? Aqui assim, ó. Será que ele correu e foi embora? Pode ser, né? Ele tava correndo mesmo? Tipo, por aqui, ó. Vou ir mais pra cá. De repente eu dou de cara com ele. Aqui, ó. Ele pode ter se escondido. Seis horas e meia depois. É, eu acho que a gente vai ter que viver meio nômade assim. Não dá pra ficar num lugar só. Eu tava cogitando a hipótese da gente, sei lá, achar um lugarzinho até pra ter filhote. Mas com essa escassez de comida, vai ser complexo. Ó, o diabo, pelo que parece. Sumiu. Desapareceu o menino. Vamos voltar ali. Desculpa aí, clã. Não consegui achar nada, família. Tô voltando já. Infelizmente. Eita! Giga, 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 giga. Mano, da onde vieram esses bichos, ué? Não! Ah! Vou comer a nossa comida. Vai pegar. Quando pegou? Passou perto essa. Eita! E não fizeram barulho nenhum. Isso que eu dei a volta ali. Da onde eles vieram, ué? Eu tava ali. Será que eles estavam me seguindo? Nossa, quase que eu virei papai e nem vi. Papa, no caso. Cadê minha família? Ué? Tô sozinho. Socorro! Vou dar um grito aqui. Vamos ver se me acho. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Perfeito. Aê! Vambora. Vamos vazar antes que os giganotossauros acabem perseguindo a gente. Bora. Nossa, roubaram a nossa carcassinha do carno. Uma mísera carcaça. Acho que não vai durar nada na boca deles. Então é melhor a gente correr aqui, né? Vamos dar uma corridinha de leves. Vamos fugir. Nossa, tô muito rápido. Tentei que acompanhar o filhote. Vai, filhote. Corre. Isso aí, filhote. Vaza, bro. Vaza. Usa suas pernas musculosas. Se bem que ele tem que treinar ainda. Ele é filhotinho. Calma, filhote. Fica tranquilo. Tá indo bem. Os giganotossauros estão seguindo? Não. Perfeito. Muito bom. Vamos lá. Por aqui. Tem que cuidar pra gente não se perder dele. Como ele é pequeno e tem esse matagal aqui. É, eu vou ficar meio perto aqui e já tá bom. Fica seguindo. Caraca, galera. Daqui a pouco a gente vai ficar com fome. Quase nada a gente encontrou. A gente encontrou aqueles sucumimos. Encontramos o carnotauro filhote já abatido. E aí depois esses dois gigas. Tem aquele diabo, né? Que sumiu. Tá escasso, galera. Tá escasso. Bom, vamos descer aqui e descansar. Porque se aqueles gigas decidirem perseguir a gente, vai ser complexo. A gente está com pouca estamina. Ou muito cansado, no caso. Vou deitar aqui assim. Aí, bora. Foi de boa. Tô chegando? Tô chegando. Eu estou sentindo uma treta. Olha os gigas ali, ó. Eu falei que eles ainda estavam perseguindo a gente. Olha só. Estavam os dois em posição do e-bot. Agora estão ameaçando. Nossa, a fêmea já se levantou. Filhote também. Vamos embora. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos sair. Vamos sair pra cá. É, eles vão ficar seguindo a gente, galera. Não tem. Ah, eu tinha que fazer alguma coisa pra despistar eles. Sei lá. Olha, eles estão vindo, velho. Eles não vão desistir. Eles já comeram aquela carcaça de carne lá atrás. E agora estão querendo pegar a gente. Eles gostam de carne, hein? É, eu acho melhor a gente sair correndo aqui. Vamos começar a correr aqui. Vou chamar a atenção aqui da fêmea e do filhote. Vamos lá, bora. Olha, eles estão vindo, galera. Ah, eles estão... Olha ali. Nossa senhora. Corre, 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 corre. É que o filhotinho não é muito rápido também. Ah, quer saber? Já sei. Já sei o que eu vou fazer. Pó, vim. Vem. Eu vou chamar a atenção. Ó, a fêmea e o filhotinho estão correndo. Isso. Vou embora. Vou me sacrificar aqui. Vou chamar a atenção dos giganotossauros pra eles quererem me pegar. E assim a fêmea e o filhote vão conseguir vazar. Vou me sacrificar aqui mesmo. Isso. Vem, vem, vem vocês dois. Aí, ó. Pó, vim. Pó, vim. Pronto. Consegui afastar pelo menos um pouquinho. Olha só, eles ainda querem eu. A fêmea e o filhote, eu espero que estejam bem. Vai, filhote. Você vai crescer igual ao pai. Tão grande quanto eu. Pó, vim. Pelo menos uma mordida. Nossa. Já era, galera. Vai. Me elimine. Mas foi com honra, galera. Pelo menos agora o filhotinho e a mãe vão conseguir sair sem salvos. É porque, tipo assim, ó. A gente poderia correr? Poderia. Poderia fugir? Poderia fazer isso. Só que esses gigan iam ficar perseguindo a gente toda hora. E o filhotinho, ele não tem muita estamina. Então, provavelmente, eles iam conseguir pegar o filhote. Então, pra evitar isso, eu decidi me sacrificar mesmo pra que os dois conseguissem fugir. Eu espero que os gigas demorem pra devorar minha carcaça. Mas, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. E sobre esse final, que eu já vou me despedindo. Valeu e foi. E sobre esse final, que eu já vou me despedindo.